Oi! É, tava gostoso! E aí! Todo mundo de barriga cheia Ninguém mais tá gritando e esperneando É Cadê? Agora só porque eu tô filmando, ninguém vai brigar Ninguém vai latir, ninguém vai rosnar Suas pestinhas É É, bonitão Marisa Ei Seu rabinho de pilha Eu vou lá pra mim Meio de pilha Tchau, tchau. Tchau, tchau.